Amigos e amigas, vamos almoçar. Olha, hoje é terça, quarta-feira, dia 2, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Olha meu picolé, fiz um picolé caseiro, olha aí, desse potinho de iogurte que eu guardei, tomei o iogurte, guardei, em seguida fiz esse picolé com pó de chocolate. Hum! Ora, vocês não imaginam o quão bom está esse picolé que eu fiz com pó de chocolate, aquele tipo de tosse. Hum! Eu faço com pó de bolo também, aquele pó de bolo, aquela mistura para bolo, eu faço também picolé. Mas isso aqui é pó de chocolate. imagem. Hum! Muito bom! Aproveitei a forminha do iogurte que eu comi. Ah, eu comprei também, geléia, geléia de maracujá. Hum! Fiz essa geléia já tem uns 3 dias, to comendo aos poucos. Hum! Olha que gostoso! Hum! Olha que geléia! Geléia é gelatina, né? É gelatina que a gente fala, né? Falei geléia, gelatina de maracujá. Hum! Hoje eu vou acabar porque já tem 3 dias que eu com essa geléia, essa gelatina. Pronto! Finalizei ela. Aê! Tenho também ameixa seca. Desculpa! Desculpa! Eu comendo a sobremesa antes do prato principal. Hum! A ameixa seca é laxante. Eu estou com um organismo muito seco, então eu estou comendo ameixa seca para laxar um pouco mais. A ameixa seca é o que eu estou comendo ameixa. Para você que acessa o facebook.com.br 2, 4, 6, 6 está boa, tem essa goiaba também, que eu peguei na casa de minha terceira mãe, a Zia, no bairro Mostra de Brota, olha aí, domingo que eu peguei lá, até hoje ainda tem, tem aqui umas 3 goiaba ou 4, tem que tirar a parte que está com bicho, bicho de goiaba e comer o resto, tem um bichinho, essa aqui eu não como não, eu jogo fora, do passarinho e comer, tem bala de iogurte também, para você que acessa o facebook.com.br .com.br .com.br fazer picolé , fica bonito não, a vida é muito simples né , veja. Ganhei esse pó de chocolate Estou fazendo picolé Vários dias E fica gostoso A goiaba Peguei na casa da minha terceira mãe Ameixa Comprei em uma promoção Esse alho também Olha o alho Comprei a R$12,00 o quilo Caiu no chão Tipo pé da vida Pulo da vida Sempre tem que cair alguma coisa no chão O mais caro que eu tenho aqui É a castanha do Pará Que eu não sei porque é tão caro Se é brasileira Do Pará, não é? Olha aí Paguei R$80,00 o quilo Só que eu não comprei um quilo Comprei R$250,00 Olha a pururuca aqui Hoje eu fiz pururuca No macarrão Macarrão espaguete E Tender Presunto Presunto está muito bom Olha o presunto Tender Paguei R$20,00 o quilo Coloquei essa pururuca no meio Não consigo Coloquei Deu muito certo Olha o alho O alho O alho Fica muito bom. Olha o tender. Pão de forma. Um almoço simples, nutritivo, barato. Olha o meu colé. Hum. Hum. Dá prejuízo as sorveterias fazendo picolé em casa. Hum. Pronto. Shalom Adonai. A paz de Deus, meus irmãos e irmãs. Bom almoço para vocês também. Hum. 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 Hum.